Jornal da Manhã. Zentron L duzentos e vinte e seis FM. Rádio FM sete cidades, canal duzentos e trinta, emissora classe A dois, estúdios localizados na BR trezentos e quarenta e três, quilômetro cento e cinquenta e dois, Piracuruca, Piauí, Brasil, uma empresa do grupo Gerson Ramos, FM sete cidades, Piauí, Ceará e Maranhão. Vinte e quatro horas no ar, em todo lugar. FM sete cidades.